Amados irmãos, a paz do Senhor, meio-dia, momento da leitura do Salmos 91. Vamos fazer a corrente do meio-dia na leitura do Salmos 91. Irmão, é importante você sentir no teu coração o texto do Salmos 91. Quando eu estiver lendo o Salmos 91, sinta no teu coração a mensagem que Deus tem para as nossas vidas. E diga quantas vezes você puder. Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja exaltado. Vamos à leitura do Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. É a leitura dos salmos 91. Dos versículos 1 ao 16. Leitura que nós fazemos todos os dias, neste canal, ao meio-dia. Para demonstrar a Deus o amor que nós sentimos por Ele. A fidelidade, a retidão que nós temos com a tua palavra. E é momento para a gente dizer, Deus, perdoe todos os meus pecados. Perdoe, Senhor, tudo aquilo que eu tenho feito de errado. Ó Deus maravilhoso, eu coloco nesta oração a minha família, os meus filhos, a minha casa, o meu trabalho, a minha empresa, os meus negócios, os meus projetos. Senhor, estou colocando no teu altar a minha vida. Dirige, Senhor, a minha vida. Mostra, Senhor, qual o caminho que eu tenho que seguir. Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, clamando a ti na leitura dos salmos 91. Deus diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se nós estamos escondidos, protegidos no esconderijo do Altíssimo, nós só temos que descansar. Diz o Senhor, o nosso Deus, ali é o meu refúgio, o esconderijo do Altíssimo é o meu refúgio, é a minha fortaleza. E estando ali, Deus está comigo. Porque estando ali, Deus está nos livrando de todo o mal. Deus está nos livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Mas nós temos que ficar no esconderijo do Altíssimo. Mas como que a gente fica no esconderijo do Altíssimo? Sendo fiel a Deus. Sendo fiel a palavra de Deus. Andando na retidão. Não deseando nem para a direita, nem para a esquerda. Mas seguindo e cumprindo a palavra do nosso Deus. Expressa todo o seu amor a Deus ao falar sete vezes glórias a Deus. 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 Obrigado, Deus, por este momento maravilhoso. Obrigado, Paisinho querido. Obrigado por me aceitar debaixo das Tuas asas. Obrigado por cuidar de mim, da minha saúde, do meu coração. Cuidar dos meus filhos. Cuidar dos meus pensamentos. Da minha família. Obrigado por me proteger, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oh, Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga comigo, Aleluia. Glórias a Deus. Deus seja louvado e engrandecido. Eu peço para que o irmão compartilhe esta oração no WhatsApp de familiares, de amigos, no Facebook. Nos ajude a trazer mais inscritos para este canal. Se você ainda não é inscrito, aperte em vermelho inscrever-se. Depois aperte o sininho e depois aperte todas. E o YouTube irá enviar todos os dias no teu celular as nossas orações. E você vai participar conosco desta grande corrente de oração. O nosso muito obrigado a todos que estão contribuindo com este canal, nos ajudando, porque a tua ajuda é muito importante para a gente manter este canal no ar. Fique à vontade, se você sentir no seu coração, qualquer ajuda é muito importante. O nosso PIX está na descrição deste vídeo. Só podemos dizer a você, pelo teu apoio, pela tua ajuda, pela tua contribuição. Só podemos dizer o nosso muito obrigado. Precisamos falar com o nosso Deus e dizer, Deus, obrigado por tudo. Obrigado por estar ao meu lado nas batalhas. Obrigado por estar de mãos dadas comigo atravessando o deserto. Obrigado por estar de mãos dadas comigo atravessando a tempestade. Não solte das minhas mãos, esteja comigo, Deus, esteja comigo, em nome de Jesus. Que o muro de fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo de toda a seta do maligno. Que Deus nos proteja à direita, à esquerda, atrás, na frente, no alto e no mais profundo. E que eu e você estejamos na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Amém.